Novo medidor de energia instalado aqui no quadro principal, esse aqui é o Shell Pro 3EM Ele vem com três transformadores de corrente aqui, então ele consegue medir até um sistema trifásico E o legal dele é que ele vem aqui com as entradas independentes pra cada uma das fases O que garante aí uma precisão na medição E ele vem com esses transformadores de corrente aqui, mede até 120 amperes cada um Então isso aqui vai atender qualquer residência, um equipamento muito bom E ele já vem aqui com o dispositivo principal, que você pode colocar em trilho DIN E já vem também com os três transformadores aqui, pra você colocar um em cada fio E aí você precisa colocar ele no sentido correto, pra ele medir corretamente a potência ativa Baseada aí na tensão, na corrente e no fator de potência E ele pode ser integrado facilmente ao Home Assistant E aqui no caso do Home Assistant, você entra aqui na integração com a Shell E você tem aqui todas as informações das fases E aí você pode montar também isso tudo num dashboard pra fácil visualização E aí você consegue visualizar algo desse tipo aqui Uma medição completa, mensal, semanal e diária, além do consumo instantâneo E aqui pela interface de energia, você pode inclusive medir aqui o seu consumo em tempo real, né? O seu custo em tempo real